Olá meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que nós achamos eu e Lita depois de termos rodado 6 mil quilômetros na XRE 300. Nós saímos da Lander e passamos para a XRE. A Lander tem grandes vantagens, foi uma moto que nós rodamos nela 168 mil quilômetros. E agora com a XRE esperamos isso também. É uma moto com um pouco mais de tecnologia, tem um motor com um pouco mais de torque e de potência. O consumo eu tenho achado igual ao da Lander e o conforto a gente tem achado algo espetacular. Como moramos no centro do país, o primeiro dia das nossas viagens é sempre de alta quilometragem, a partir de 700 quilômetros. Aí que a gente começa a passear. O vídeo está aí, espero que vocês gostem. Então meus amigos, eu quero falar com vocês desses 6 mil quilômetros que eu rodei nessa moto. Nesse período, nós já fomos na Estrada Real, nós já fomos ao Salto do Itiquira, já fizemos tour por Brasília. Algumas coisas eu tenho que dizer a respeito dela. Primeiro, eu acho a primeira e a segunda marcha dela é muito curta, em relação ao Lander. A Lander é mais lisa, primeira, segunda, terceira, mas essa aqui da quarta em diante e a quinta, ela fica bem lisa, mesmo em baixa velocidade. Outra coisa é o banco, aqui ó. Na Lander nós tínhamos o banco confort do Erê, fabricado no Rio de Janeiro. Esse aqui não foi preciso. A própria Lita sentiu e viu que não precisava de trocar o banco. Você achou confortável. Então, de resto, a nossa primeira viagem nela, nós rodamos 822 quilômetros, porque nós saímos de madrugadinha, seis horas da manhã e paramos em sete lagoas. De mais, é o que eu tenho para dizer dessa moto nos seis mil quilômetros. O consumo dela varia de 28 a 34 quilômetros, dependendo da tocada e da estrada. E eu estou muito feliz com ela, nós estamos satisfeitíssimos com o conforto e com o que ela nos oferece. Qualquer dúvida, quem quiser saber mais, é só entrar em contato. Olha aí, o que eu coloquei. Esse protetor de tanque e de motor, a pedaleira para descanso, que é muito importante. Esse não é um farol de milha, é um farol de presença, só para dar mais uma luz e você ser visto com três iluminações. O banco, não precisa dizer, já veio nela. Esse é o afastador de alforges e do lado dele tem o cabo que liga a iluminação do baú. Tem também carregador de celular e tomada de força de 12 volts e ali do lado direito a chave do farol. O baú da Jive de 45 litros. Esse baú, para nós, cabe dois capacetes. E vocês sabem, baú não pode botar muito peso. O painel dela, espetacular. Olha aí, isso aí é o consumo por quilômetro. Vocês estão vendo, eu estou acelerando e ele está diminuindo. Ele faz o consumo por quilômetro e... No outro toque, ele dá a média de consumo. Aqui, eu estou fazendo uma aceleração na subida, para vocês verem como é que ela faz uma retomada rápida. Então, meus amigos, viram a nossa XRE, viram os acessórios que eu coloquei nela, para melhor conforto e melhor segurança. Viram o relato da Lita a respeito da Garupa, que é uma coisa muito importante para quem viaja a dois. Eu peço que se inscreva no canal. Qualquer dúvida que tiverem, qualquer informação, entre em contato, que nós estaremos à disposição para responder. E também, numa próxima viagem, num próximo passeio, vem com a gente.